Para a quarta turma do STJ, cláusula resolutiva expressa em contrato imobiliário dispensa ação para rescisão por falta de pagamento. Alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia até agora, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem a necessidade de outra ação judicial, prévia ou simultânea, para rescindir o negócio de compra e venda de imóvel. Para o colegiado, isso seria contrário ao texto legal e aos princípios da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado nas relações de negócio. O caso analisado tratou de uma fazenda que foi vendida em sete prestações e entrega ao comprador logo depois do pagamento da primeira delas. Diante do não pagamento das outras parcelas, a vendedora notificou extrajudicialmente o comprador com base no contrato que tinha cláusula resolutória expressa e promoveu a resolução contratual. A reintegração de posse do imóvel à vendedora foi concedida e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul considerou desnecessário o ajuizamento de ação de resolução contratual diante da existência de cláusula resolutória automática para o caso de falta de pagamento. No recurso ao STJ, o comprador questionou a reintegração de posse sem pedido judicial de rescisão do contrato. A quarta turma do STJ, por maioria, negou o provimento ao recurso especial do devedor, mantendo o acórdão do TJ estadual. O relator, ministro Marco Buzzi, observou que embora o artigo 474 do Código Civil dispense a via judicial quando existe a cláusula resolutiva expressa, o STJ considerava imprescindível a prévia manifestação judicial para que fosse consumada a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel. O ministro destacou que a solução proposta considera necessidade de desjudicialização e simplificação de formas e ritos. Por fim, de acordo com Marco Buzzi, nada impede a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compra e venda de imóveis após a notificação do comprador inadimplente e decorrido o prazo sem a quitação da dívida. A partir daí, o vendedor pode exercer o direito concedido pela cláusula resolutiva para resolução do negócio de forma extrajudicial.